Voltando aqui no tempo, eu vou querer que você lembre aqui do Ladmir Empretec. O que o Empretec mudou na tua vida? O que o Empretec acrescentou na empresa? O que isso trouxe para você de positivo nesse momento da empresa, de crescimento, de ter que entender as dificuldades, de adequar, de se adequar às novas mudanças do mercado? Porque a AlterData está aí há 31 anos, ela não está aqui há 3 anos, 5 anos, ela está há 31 anos. Ela conta hoje com 1.800 funcionários, 1.800 pessoas, 1.800 famílias. E Teresópolis é muito grato à AlterData por isso. Eu queria que você falasse o que o Empretec mudou, o que o Sebrae ajuda aí as empresas hoje, que você que é ligado ao Sebrae, é ligado ao Empretec e é defensor dessa política. Sou mesmo, sou. Levanto a bandeira do Empretec, porque realmente é um treinamento que me impressionou muito. Eu tenho curso superior, tenho pós-graduação, tenho MBA em gestão. Eu já fiz treinamentos de tudo quanto é tipo para o Brasil, no exterior. Mas o Empretec foi um dos treinamentos que mais impactou na minha vida. Eu tinha 34 anos quando eu fiz, 35 mais ou menos, anos quando eu fiz, em 1999. Na época o Empretec eram nove dias, hoje são seis. E o Empretec tem uma coisa bem curiosa, porque ele não é um treinamento do Sebrae, ele é um treinamento da ONU mundial. A ONU pratica em, acho que, 54 países. E o Brasil é um que tem um volume bastante expressivo, o sucesso é muito grande aqui. Porque o Sebrae é quem pratica aqui no país. Bom, quando eu fiz, eu percebi uma coisa no Empretec muito interessante, porque ele não é um treinamento técnico, ele é um treinamento comportamental. Ele é uma demonstração de quem é você de verdade. Então, ali, eu comecei a entender com muita clareza coisas que eu tinha muita habilidade, nata, coisas que eu tinha uma pegada forte, por isso que a empresa já estava indo bem. Quando eu tinha 35 anos, a Alter Data já tinha 110 funcionários. Ela tinha 110 funcionários com 34 anos, aproximadamente. E ali eu entendi tudo que eu tinha de capacidade, por isso que aquilo estava dando certo. Só que eu entendi também, tudo que eu era ruim, eu entendi tudo que eu era fraco, tudo que eu tinha que corrigir, tudo que eu tinha que acertar sobre comportamento. E isso foi muito importante para mim, para me botar no próximo ciclo da companhia. Para você ter uma ideia, até hoje, e de vez em quando, e já tem 20 anos, de vez em quando eu revejo as CCEs do Empretec para me lembrar de algumas coisas, porque a pegada é contínua. Eu já fui CCE do SEBRAE várias vezes no país, do Empretec. Já fiz palestra internacional com a convite da ONU, na Argentina, sobre o Empretec. Ou seja, acabei sendo uma grande referência, porque eu acredito de fato, pago, patrocino para gerentes nossos fazerem, porque eu acho que o gerente nosso, quando faz, ele muda a visão, a cabeça dele abre, coisas que eu falo todo dia, quando ele escuta, eu falo, caramba, isso é uma prática global. Falei, pois é, é isso aí. Então, ele é muito importante e eu sugiro que todos façam para se conhecer, para você entender os seus limites, entender até que ponto você pode ousar mais, ou até que ponto você tem que se aprimorar antes de ousar, para que você tenha uma assertividade maior. Então, eu acho que é o treinamento mais completo que tem de empreendedor livre no país, eu acredito bastante. Assim, eu vejo, Vladimir, isso aí hoje, a gente diz que a gente tem que mergulhar dentro de nós mesmos para poder nos entendermos, para que a gente possa entender qual é o nosso defeito. Por que a gente age de tal forma, que é o que no coach falam aí sobre as crenças limitantes, sobre as crenças que a gente tem desde criança, que aquilo vem na vida da gente, a gente nem percebe. E a gente tem essas crenças, a gente tem sabotadores, a gente tem limites, a gente chega em um determinado lugar e aí trava. Por que trava? Porque tem algum sabotador, porque tem uma crença. E hoje, na nossa nova linguagem, seria isso que você acabou de falar do Empretec, é um mergulho que a gente dá dentro da gente para descobrir as nossas fraquezas e atacar essas fraquezas para que a gente dê um passo à frente. E uma coisa que eu vejo muito aqui, que eu tenho que às vezes brigar com os meus clientes e tal, é para mudar o mindset deles. Porque muitas das vezes, a pessoa está tão enraizada no físico que quando ela chega no digital, ela acha que é a mesma coisa feita no computador. Mas não é. Muda tudo. E aí cai uma nova pergunta que eu quero te fazer. Você me falou que vocês desconstruíram o marketing da Alter Data para reconstruir o marketing da Alter Data nessa nova era que a gente está vivendo aí, que a gente vai ter que se adaptar ao novo normal. Então, como é que foi isso? Conta essa história para a gente. O que você fez? O que vocês mudaram aí de tudo relevante assim na empresa? Isso tem tudo a ver com o que você acabou de falar, com o mindset mesmo. Porque o empresário de sucesso, ele tem que entender que a gestão do negócio dele é cíclica. E ela varia de acordo com o mercado. Quem manda é o mercado, não somos nós. Não sou eu que estou com vontade de mudar a minha empresa, que eu acho que tem que ficar diferente. É o mercado que está se movimentando. E eu tenho que entender que a empresa existe para resolver um problema do mercado. Não é um problema meu. A Alter Data existe para resolver um problema do cliente. Se o cliente mudou, se o mercado mudou, eu tenho que mudar junto. Essa forma de pensar faz com que você tenha que ter coragem de desconstruir para você montar novas estruturas. Então, isso já aconteceu inúmeras vezes na Alter Data em vários setores. Tem um monte de exemplo. Dá para ficar aqui horas falando sobre isso, porque são vários momentos de alguns setores serem desconstruídos e construídos novamente. Nessa pandemia, aconteceu isso com o marketing. O marketing foi a bola da vez nesse momento porque nós tínhamos o marketing até o começo do ano. O marketing tradicional. A gente participava de eventos. A gente mandava a mala direta para o cliente. A gente tinha os vendedores na rua com materiais promocionais. A gente tinha muitas palestras para atração de públicos dentro de auditórios. A gente tinha toda uma dinâmica para fazer a marca ser conhecida em alguns lugares. Abrir um caminho em regiões, por exemplo, que a gente não era conhecido, usava uma estratégia. Locais que a gente era muito conhecido usavam outra estratégia. Só que chegou o seguinte. Pulou um tubarão no nosso aquário. Mudou tudo. O aquário estava todo ali, um ambiente controlado. A gente sabia tudo o que tinha que fazer. De repente, home office para todo mundo e você tem que se reinventar. Nós criamos, para fazer essa reinvenção do marketing, a primeira coisa que foi feita no terceiro, quarto dia aproximadamente de pandemia, nós criamos um comitê de crise de marketing. Criamos um comitê de crise. E esse comitê de crise, algumas pessoas do marketing faziam o parque, eu, meu sócio, três diretores, reuniões semanais. Reuniões semanais de reinvenção de processos. Aí começamos. Contrato uma pessoa para fazer especificamente redes sociais. Uma pessoa especificamente para peças. Muda a imagem da empresa. Nós temos que ter uma imagem mais jovem. Nós temos que ter uma linguagem diferente. estrutura de vídeo. Vamos mudar a estrutura dos vídeos. Como é que nós vamos produzir os vídeos com outro tipo de pegada. É mais informais. Aí começamos a mudar toda a linguagem e o ferramental que a gente está usando. Isso, tiramos verbas. Tiramos verbas de anúncio, jogamos verbas para digital, para fazer com que a gente aparecesse mais bem colocado em posicionamentos. refizemos o AdWords completamente do Google para fazer as palavras-chave. Porque mudou tudo, cara. As pessoas pesquisam diferente agora. Tivemos que mudar toda a estratégia de pesquisa, investimentos, anúncios do Google, por exemplo, dos quadradinhos que aparecem. Os textos foram modificados. Então, a linguagem foi totalmente refeita. Deu uma reviravolta enorme. O Comitê de Crise está presente até hoje, só que a gente não está mais com reuniões semanais, porque não precisa. Porque, na minha cabeça, é, na minha cabeça, Márcio, todas as vezes que tem crise, dúvidas, incertezas, você tem que diminuir o tempo de análise, olhar com lupa. Então, o que a gente faz sempre? Diminui o tempo, olha se for necessário diariamente. Na medida que você vai tendo controle sobre a situação, você vai alongando e você pode monitorar com o prazo um pouco mais distante. Ah, deu um problema. Curta de novo. Alonga de novo. Mas, prazo curto em coisas de alto risco, alta dúvida. Prazo longo em situações dominadas que você já controla a situação, aí você pode alongar um pouco mais. e aí e aí e Pause